Na casa da minha avó, né, vocês já sabem onde que fica, tô indo lá de pessoal, né, vocês vão acompanhando os vídeos aí, deixa muito like, né. O portão tá trancado ali. O portão tava trancado aí, não sei porquê, tá dormindo, cansado. Não, nem escovinha. Pois é, era pra ter escovado, né. Mas escovi direitinho. Baixinha, ó, é baixinha, só mais alto que ela. Vamo lá ver, ó, Alfredo Gini. Cadê o Fredo? Fredo Gini! Fredo Gini! Beleza? Ei, vai amanhã, o Fredo Gial bonitão aqui, ó. É? Que gatinho! Aí, a expulsão do Gabigol foi preso, né. Por quê? Ah, tá um cassino lá, candestino lá. É? Vai passar no espectacular. Ah, tá bom. Fica com dinheiro, dinheiro é dele mesmo. Rapaz, tá rolando uma polícia. O que? O negócio do Gabigol preso. Ali tá no cassino, foi preso, por causa de uma festa clandestina. Valeu! Fui!